Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Então galera, cheguei aqui no hospital A enfermeira nem tem noção que eu tô aqui esperando ela, tá ligado? A irmã dela vai mandar uma mensagem falando Vem aqui me ver E quando ela, sei lá qual que vai ser a reação dela Eu vou falar, mano, não fala nada Eu vou tentar falar alguma coisa e vamos ver no que dá Nossa, eu tô com medo Vamos ver, eu tava esperando ela Mano, o clima de hospital não é muito minha praia não, véi Meio tenebroso, mano E aqui ainda é um hospital particular pesado Mas o susto, não, já fiquei com a minha mãe Pesado, é um clima, eu vejo cadeira de roda ali Maca, ambulância, nossa Sabia que minha mãe saiu Ela entrou no hospital No outro dia eu fui de ambulância pra UTI, mano Dói Dói, dói pra caralho Acho que eu já sei, mano Vou chegar com a minha florzinha Caraca, da florzinha Ai, caralho Mano, vou chegar com a minha florzinha Falar pra ela guardar Pra ela ler a carta Mano, não sei, véi Tem que pedir perdão pra ela Algumas coisas Você, Amélia Tudo amigo, namorado, filho, marido, colega Queria ter Caralho, véi Meu Deus Como eu tô Parece que eu vou dar meu primeiro beijo, véi Tô tenso Mas tô tenso, tô tenso, tô tenso Caralho, véi Tô ligeiro aqui Cadê ela Não sei qual saída que ela vai aparecer Mano, parece que eu vou dar meu primeiro beijo, véi Caralho, véi Tem que ver se ela vai aceitar, véi Tem que ver se ela vai aceitar um pedido mais louco Vai sentir um calafrio assim é da hora Você viu a flor que eu comprei, véi? Não Comprei a pura, pô Cadê? Você já deu flor pra alguém, tá? Já, mano Já sofri por amor, pô Essa flor aqui é a pura, olha aí Nua, essa aqui é aquelas eternas, né? É, mano Não acaba nunca E olha o que eu escrevi pra ela Minha letra, pô Puta porra, tia O que que tá escrito? O que que tá escrito, véi? Nossa, eu não vou falar não, mano Fala aí Pesado Mas não é, mano Ela é esses adjetivos aí, véi Não deixa pra ela falar, mano Hã? Ela tem que falar isso Caralho, véi Ela tem que ler isso aqui pra galera, mano Nossa, véi Porra, mano Mano Presente Ela é pura, o que você acha? Pureza, pureza Merece estar com a gente Eu não mereço estar com ela Ela tem o coração maior que Tem que ter cuidado de mim Caralho, véi Eu tô, porra, mano Nossa, eu não sei Tem que ficar ligeiro, mano Que ela vai brotar do nada Eu não sei de onde é que Onde é que sai aqui Ela tá vindo, véi Desconto, desconto, desconto Desconto, desconto Dá pra vir? 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 Será que eu grito? O que que eu falo, véi? Fala alguma coisa Falou o que? Falou alguma coisa Que coisa que eu falo Fala alguma coisa Vem cá Não, vem cá Não Que irmã Que irmã? Sou eu Dá um abraço Não Vem cá Vem cá No horário de descanso Toma o cara com a minha irmã E não Tá bem? Tá bem? Agora eu posso Por que? Por que? Por que você tem que fazer aqui? A gente tem que falar alguma coisa Falar uma coisa no horário de descanso 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 Mano Vou falar um monte pra minha irmã Por que? Por que ela me assustou Eu achei que ela tivesse doente? Alguma coisa Nossa A boca até secou Tá bem? Não, não tô bem Por que? Porque eu não tô bem Você sabe que eu não tô bem com você Por que a gente não tá bem? Não, não Você sabe Pronto São as atitudes Mas eu tô aqui pra pedir pra ela É? Você tá tentando já, né? Você me bloqueou de tudo Eu não consigo ligar Eu não consigo falar Eu te bloqueei, Thiago Quem bloqueou primeiro? Eu Porque você não tava me respondendo Ah, tá E eu te vi no rolê Eu fiquei, pá E a gente te falei o que das minhas atitudes? Quando eu bloqueio eu não volto atrás Posso te mostrar uma coisa? Eu não tô acreditando, cara Posso te mostrar uma coisa? Depende Pera aí Não, olha Fecha o olho Por que que você cumpriu isso? Ah, posso falar? Segura lá Eu acho que Você tem uma coisa que me liga muito a você E eu só vim descobrir depois que a gente brigou Meu pai e minha mãe Passou a vida inteira amando meu pai E... E... Ele não deu valor pra ela E ela morreu amando ele E tipo, você tem vários adjetivos que... Que ela tem Que é companheirismo, amizade, proteção Humildade, não querer o que é do outro Você não liga se eu tô com um Q3 ou a pé E... E... Só eu... Todo mundo percebia isso Só eu que não percebi E você é a Amélia que... Todo marido, todo amigo, todo colega Queria ter E eu não quero perder o celular da Amélia nunca E eu te fiz uma cartinha aqui, ó Mentira Como assim? Eu posso mostrar? Pode... Ler alto Você não precisa chorar, né? Não, porra Você é a Amélia que todo amigo, namorado, filho, marido, colega Queria ter Eu queria te pedir perdão do escrutiço que eu fui Não envolve... Envolve sentimento, envolve amizade, envolve companheirismo Envolve muitas coisas que... Só que pra te pedir perdão eu queria que você... Fiquei muito mal Eu sei disso E... Eu reconheço muito sua atitude Eu vi que você tava tentando A minha irmã tinha me falado Ah, a senhora falou Ela me falou Deixa ela, eu pego ela depois Mas a minha mãe sempre me ensinou que perdoar faz bem pra gente Você sabe que eu queria só seu bem Eu fiquei mais chateada por isso porque eu me doei bastante E eu senti que na época não teve... Não foi recíproco Obrigada por você ter essa atitude Obrigada por entrar na minha vida Não pode Só um perdão vai ficar Porque abraço gay é perdoado Obrigada Adorei! Coisa mais linda Mas eu gostei da cartinha também Não pode... Ela é infinita Diz ela ainda Dois anos ela dura É? É E... Sei lá... Eu queria que você... Algum prazo especial? Dois anos? Não Eu acho que eu não quero fazer o que meu pai fez com a minha mãe Que é perder ela, né? Tipo, não dá valor Eu quero que você esteja perto da gente Tanto de mim quanto da Mansão Maromba Do... Do meu círculo de amizade Do meu círculo de trabalho E eu coloquei na minha cabeça que Eu sou uma pessoa que consigo ler muitas coisas E eu li que você precisa de alguém também De ajuda E eu só vou sair da sua vida quando você estiver bem estruturada Famosa, rica E... Emocionalmente bem Pode ser... Pode ser do seu lado? Hum... Compliquei, né? Mas pode ser com algum desses agentes Pode, óbvio Pode ser Obrigada Obrigada, desculpa E... Um dia eu vi você com um tênis... Preto e eu falei que eu ia te dar um presente Eu queria saber se você aceita um tênis colorido Mais um? O que aconteceu? Você tá ganhando um monte de presente assim, gente? Esse era um tênis que eu queria comprar pra mim Mas... Não tinha meu número porque é feminino E... O vendedor falou que... Ele só valeria a pena se a pessoa fosse especial Ah, é? Ah... E eu não pensei duas vezes Acho que os vendedores eles... Eles estudam... Linguagem corporal Deixa eu ver... Eu quero... É... Mas você sabe que eu vou guardar com muitos mascarinhos Vai ser a caixinha, né? Ah, não vai! Eu vou grifar esses adjetivos aqui Essa é a realidade, pô Minha mãe era muito parecida com você Você é uma enfermeira que cuida de pessoas doentes Minha mãe era uma pessoa normal que cuidava de todo mundo Todo mundo ficava doente e minha mãe cuidava Todo mundo ficava ruim e minha mãe tem um... Nossa, que coisa linda! Vamos ver se acertou o número 35, tem anotado no meu bloco de enorme Mentira! Nossa, que lindo! Amei, amei! Ah, obrigada! Espero que você curte, é um tênis mais leve da live É lindo! Não dá vontade nem de usar Não! Se eu estiver usando o tênis eu vou ficar puxa Gostei? Nossa, adorei! Lindo, lindo! Mas existem coisas que não tem... Preço, né? E sim valor Acho que é a cartinha mais valiosa que tem Nossa, uma cartinha! Vou guardar Eu acho que... Você surgiu num momento bem especial da minha vida É aquilo que eu falei Eu tenho vários defeitos, né? Ninguém é perfeito Mas... Eu acho que uma das coisas que eu tenho E o dom é cuidar das pessoas E eu acho que eu mostrei isso bastante na menção Principalmente de você, então... Você olha nos seus olhos? Tá chorando? Para, Thiago! Abraço! Não, tô perdoado então! Não! Obrigada, amor Obrigada, amor E aí? Mas e aí? Ah, e aí que agora eu vou curtir meu tênis A minha florzinha E agora? O que foi isso? Não sei! Você que veio até aqui é agora Trabalho até que horas? Até sete Tá livre depois? Tomou café? Tô Quer? Aceito! Aceito! Café ainda? Um abraço? Também Não sei! Não sei! Ela tá indo embora, velho Será que ela gostou? Será que eu vou começar? Será que ela te perdoa? Sei lá! Vai dar uma vez, velho Vai dar uma vez, velho Independente se ela aceita ou não Mas... Vai trabalhar agora Três, quatro dias seguidos trabalhando Quatro Quatro anos Cinco anos Não sei quantos anos ele tem, pai Acho que há cinquenta anos Quarenta e quarenta e cinco anos E adulto do zero Ele... Ele ama minha mãe igual ao Amoel Cuidou Todo mundo não quis Ela... Ela quis Então tem... Todas as qualidades que minha mãe tem Eu só fui me tocar com a dobra que qual Eu só fui me... Eu só fui me tocar com a dobra que eu Estou a lempar melhor Eu só fui me tocar com a dobra que eu Mãe... Al menos eu só fui te ajudar